Música Este é o Tapa da Mãe Visível Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional Bem-vindo, Paulo Fux Tudo certo, Júlio? Tudo beleza? Como é que tá? Tudo certinho Tô feliz que a gente vai fazer agora o episódio de fim da pandemia, né? Porque acabou, né? Acabou, né? Acabou Tá todo mundo na rua É, antes das eleições Vamos perguntar pro nosso convidado também, mais pra frente Se vai ter segunda onda Porque a minha suspeita é que a segunda onda depende do ciclo político, basicamente se tá acontecendo ou não Mas quem é o nosso convidado de hoje, então, Júlio? Seja muito bem-vindo, Ricardo Ariel Zimmermann Bom dia, boa noite ou boa tarde? Não sei quando é que a gente vai pro ar O cara pode dar o play a qualquer momento Boa madrugada Boa madrugada Também não sei de onde a gente vai estar sendo visto Então pode ser os dois ao mesmo tempo também Exato Olha, a gente tem ouvintes em vários fusos do mundo Então as pessoas podem estar ouvindo Mas a grande maioria do nosso público é brazuca É vive nas terras dos tupiniquins e dos tupinambás Ricardo Ariel, seja muito bem-vindo novamente Porque tu já estiveste falando conosco Lá no início desse embrólio todo que o mundão se meteu, né? Lá nos idos de março A gente entrevistou aquele Ricardo Zimmermann Que quase ninguém conhecia Hoje o cara é famoso demais Tá em tudo que é canto Depois a gente vai falar sobre pandemia Mas como é que foi esses oito meses Que a gente falou de março até hoje Como é que foi a tua agenda? Porque eu te sigo no Instagram Um negócio bomba, hein? Como é que tu consegue lidar com tudo isso, cara? Então, a gente teve que fazer alguns ajustes Por exemplo, saiu fora a camiseta física Saiu fora a camiseta do Iron Maiden também Não tem mais, infelizmente Me convenceram que era melhor colocar uma polo Pelo menos O problema é que a polo foi mudando de tamanho Ao longo da pandemia, né? Então As coisas foram evoluindo dessa forma Mas tu tá Tu diz, tá Porque tu, pra quem não conhece o Ricardo No Instagram, o Ricardo malha Malha não, ele treina, né? Pra quem treina mesmo, pesado Mas tu perdeu o treino, perdeu o físico Que nem todo mundo, todo rato de academia, ou não? Então Nessas ondas que vão e voltam Aconteceram as duas coisas Lá pelas tantas Em virtude do estresse Eu tive uma sepsis grave E aí, nesse momento Eu perdi bastante peso O que que é isso, perdão? É uma infecção generalizada Em virtude da imunodepressão Do estresse Começou com abscesso na garganta Aí se espalhou Perdi função dos rins Tive que usar antibióticos potentes E o pior é que na recuperação Eu comecei a ter crise de soluço Que não passava Aí eu ficava chapado de clorpromazina E não adiantava Tive que fazer bloqueio de nervo frênico Bloqueio de ganglia estrelado Fiquei com o pescoço enorme E ainda saía do pós Soluçando Uma coisa de louco Bárbaridade Mas que meses aconteceu isso? Foi lá pela metade do ano E foi interessante Porque eu cheguei a fazer uma live Soluçando As pessoas reclamavam Que estava com delay Tá com delay Tá com delay Não eu que estou soluçando Não condenava Que coisa engraçada Será que a minha live está no ar Ainda bem de ver? Tá em algum lugar Depois eu vou me lembrar Com quem que foi Mas foi muito divertido Mas Antes da gente entrar Na nossa entrevista Júlio, qual é o currículo Do nosso convidado? Currículo que eu já apresentei Lá em março Mas falo novamente Porque tem atualizações Ele é médico infectologista Do Corpo Clínico da Santa Casa Ex-presidente da Associação Gaúcha De profissionais Em controle de infecção E hipermiologia hospitalar E agora é consultor Da Organização Pan-Americana da Saúde Isso é coisa nova Essa coisa é recente, né? É coisa recente É uma surpresa Eu achei que eu ia só Perdendo empregos Ao longo da pandemia Mas sofreu mesmo Com perda de emprego Em outro lugar Na verdade Teve algumas Digamos assim Pressões Aí depende De vocês encararem coerção Como o Rothbard encararia Nesse caso Ninguém me apontou Nenhuma arma Então eu não posso dizer Que eu sofri Mas se vocês seguirem Mais o Hayek Aquele imbróglio Que ele usou Pra tentar explicar O que é coerção Aí eu diria que sim Que eu sofri Mas isso é uma coisa Eu queria entrar até antes Porque a gente tem Um comparativo bem legal Pra fazer em relação Ao episódio anterior Mas Júlio É muito importante A gente ir pros nossos Recados únicos iniciais Então Paulo Recados iniciais Rapidinho Pessoal DBI contabilidade Pra quem está procurando Uma parceira Pra ajudar a construir Seu primeiro negócio Seu terceiro negócio Aquela dúvida Da nossa contabilidade Exigida pelo governo De como tem que funcionar A sua interação voluntária Com outras pessoas Temos contadores Que ajudam E tem contador Que atrapalha A DBI É mais do que contabilidade Ela está ali Pra ajudar você A construir o seu negócio Como uma parceira Então DBI contabilidade É tapadomeu invisível .com.br Barra DBI Exatamente Vamos lá E procurem a DBI Paulo Esse episódio Cara Foi assim Um tratado Uma conexão direta Com aquele episódio Que a gente gravou Lá em março Com o Ricardo Cara Que episódio Que episódio Curti demais O Ricardo É um cara Fenomenal Um cara Muito gente boa Ouçam esse episódio Esse episódio Está excelente E o Ricardo Além de infectologista Ele é um cara Que sabe O que está falando Em termos de Ética libertária Ele cita os autores No primeiro episódio De quinosco Lá ele citou Bombáver Eu não li Bombáver Você leu Então O cara sabe Eu nunca li inteiro É realmente Impressionante O conhecimento do Ricardo Vale muito a pena E ouça até o final Que até no final A gente tocou em coisas Não relacionadas Ao aspecto Da saúde Da pandemia Que o Ricardo Tem conhecimento Para opinar sobre isso Também Para contribuir Com o nosso projeto O Tapa da Mãe Visível Estamos crescendo Estamos nos expandindo Com a ajuda Dos nossos apoiadores Quer se tornar um apoiador Também Entre o nosso apoia Se apoia.se Barra Tapa da Mãe Visível Entre lá Escolha sua forma de apoio De acordo com o seu bolso De acordo com o seu gosto Os nossos apoiadores Estão cada vez aumentando mais Muito obrigado Nossos apoiadores Vocês estão cada vez mais Nos ajudando A fazer o podcast Tapa da Mãe Visível Valeu por tudo E entre lá E nos ajude E entre para esse time Show notes do episódio Livraria Artigos Como cadastrar seu e-mail Redes sociais Canal de Telegram Tudo isso E mais um pouco Está no nosso site Tapa da Mãe Visível .com.br Só entrar lá E verificar O que a gente pode Te ajudar E nossas redes sociais Instagram Facebook Twitter Youtube Quem está nos assistindo No Youtube Dê o like aqui embaixo Nos ajude com like Ajuda demais isso Se não gostou Pode dar um dislike Também que a gente conversa Ali nos comentários E ative o sininho E tudo mais Quem está nos ouvindo Nos podcasts Vão lá no Youtube E nos sigam lá também Valeu pessoal Voltamos para o nosso episódio E voltamos Nos nossos recados Únicos e Iniciais Então agora Para oficialmente Começar a entrevista Assim Ricardo Lá na nossa entrevista Em março A gente começou Ela Foi dia 21 Ou 18 de março Não lembro agora Episódio número 75 Ouçam lá Para fazer um comparativo Pessoal O que estava o mundão Naquela época lá E o que está Esse mundão hoje Dia 21 de março A gente lançou o episódio Já tinha sido iniciado O lockdown Aqui em Porto Alegre E em várias outras cidades Eu me lembro Todo mundo obviamente Se lembra bem Mas tipo Eu me lembro que eu fui Dar uma corrida No primeiro final De semana Após início Do lockdown No domingo No Porto Alegre Na primetral E eu fui mandado Para casa Por motoboys Por senhores Paravam o carro Me xingavam Um carro da polícia Passou me ameaçando No meio do corredor De ônibus Que geralmente é liberado Para correr No final de semana Passou um carro De polícia Grudado Eu mal ouvi Porque o tal De headphone Tipo Uma situação Bem Bem assim Esdrúxula Ridícula E por que Eu pensei Pô Eu estudei minimamente O negócio Eu duvido Que essas pessoas Sejam melhor informadas Do que eu No sentido de que A gente não sabe ainda Tudo isso que está acontecendo Mas a reação Estava extrema E agora Já vários meses Depois O pessoal está Indo beber na rua Está todo mundo Circulando Acabou a pandemia Ricardo É Paulo Como tu mesmo diria Tu quase foi atropelado Pela polícia Para o teu próprio bem Exato Exatamente Mas o que acontece É que nem aquelas Dietas Que a gente faz De vez em quando De suco verde De abacate A gente fica sem Comer açúcar um mês Depois quando a gente Tem açúcar liberado A gente ataca Quinze bolos Dez Bananas splits E trocentos brigadeiros Então o pessoal Quando foi Ser liberado Ele começou a sair Desesperadamente Porque realmente O ser humano Não foi feito Para ficar preso Faz mal ficar preso Faz mal para o sistema imune Isso está comprovado Faz mal para a mente Deixa a gente deprimido Predispõe a uma série De doenças E por mais incrível Que pareça Predispõe a própria Covid-19 Tem dados agora Sólidos Do Bruno Campelo Mostrando exatamente O que eu teorizei Que iria acontecer No passado E a gente conversou Sobre isso Você pega Um vírus Que é muito mal Transmitido na comunidade A taxa de ataque É de 0,45% Se você tocar No tomate Que a dona Maricota Tocou A chance de você Pegar é mínima E você Coloca todo mundo Num ambiente intrafamiliar Onde a taxa de transmissão É de 37% a 58% Então você desfaz Um ambiente seguro Que é ambiente comunitário E cria um ambiente Intradomiciliar Para um vírus De disseminação Intradomiciliar É brilhante Se você estiver torcendo Para o vírus Sim E é É bem interessante Porque lá no início Tu comentou Nesse episódio Conosco Que Olha É importante Tem a tal da curva Tu comentou da curva Que tinha que achatar Realmente Mas tu falou Olha Então o que tu faz Tu tem que todo mundo Diminuir o número De contatos De forma ampla Assim Em vez de ter Três, quatro Encontros Com pessoas diferentes Tu diminui Para dois, três Enfim O número Eu não lembro exatamente Mas basicamente A tua defesa Foi de que As pessoas Têm que circular Especialmente Aqueles que não Têm comorbidades E não são Grupo de risco Até para ser Linha de frente Contra o vírus Isso se confirmou? Mudou alguma coisa Em relação ao posicionamento Em relação a isso? Agora vocês vão ficar loucos Não só Isso se confirmou Como Isso foi confirmado Sabem por quem? Pelo próprio Neil Ferguson O homem Como eu gosto De chamar Neil Ferguson Foxdown Parece até Nome de filme Brasileirinhas Porque todo mundo Sabe o episódio Que aconteceu Nem ele mesmo Aguentou o lockdown Até isso Que é o cientista Brilhante Ele fez a teoria E ele mesmo Refutou a teoria Porque ele foi Pego com a amante Dentro de casa Durante o lockdown Ou seja Chutou o corner Foi para a área Cabeçou Voltou para o gol Esclamou para fora Ele é um homem único Ele tinha sido responsável Pelo sacrifício De um monte de boi Por causa Da febre aftosa Depois ele disse Que não sei Quantos milhares De pessoas Iam morrer De vaca louca Na Inglaterra Ele Ele O Átila Que não sei o sobrenome E o Lula São as pessoas Dos trilhões Tiram trilhões Da pobreza Fazem vírus Que matam trilhões De pessoas Então bom Esse é o Neil Ferguson Só que o interessante É que ele nunca Tinha publicado O trabalho dele O mundo todo Entrou No lockdown Em virtude De um modelo Matemático Que ele fez Que ele nunca Revelou o código Então Ele não Publicou Só que recentemente Ele doou Uma série de dados Para Microsoft E eles Recriaram O modelo Do Neil Ferguson Usando as mesmas Métricas Da ocasião De março Ou seja Não houve atualização Baeziana Para correção Para recalibragem Foram as mesmas Métricas E sabe o que Que o novo modelo Do Ferguson Demonstrou Que não importa Qual seja A medida Tomada Todos os cenários Acabam com uma Grande parcela Da população Infectada Isso que eu chamava De imunidade De rebanho E me chamavam De o assassino Do rebanho Não Essa tua estratégia De rebanho Não pode Mas que estratégia Meu amigo Isso não é estratégia Isso vai acontecer Quero tu queira Quero tu não queira É muita arrogância Muita pretensão Achar que a gente Vai conseguir tratar Da pandemia Dessa forma E traçar uma estratégia Assim Então isso Interessante Aí quando se recriou O modelo Ele mostrou isso E agora vem O inacreditável Ele mostrou Nesse novo modelo No COVID-SIM Que se se estendesse A restrição social Para as pessoas Com menos de 70 anos E se se mantivesse Escola fechada Universidade fechada O número total De mortes Seria maior Isso é o que a gente Dizia em março Você só vai parar Quando tiver O paredão De rebanho O paredão De rebanho Pode ser formado Às custas De jovens Se tu fizer O lockdown Vertical Deixa os jovens Trabalhar Os jovens Fazer a roda Da economia girar E eles se infectam E passam impunes Pela infecção Ou tu pode Segurar todo mundo Na dieta do abacate Na dieta do zero açúcar E quando tu liberar Amigo O linear de rebanho Vai ser atingido igual Mas às custas De velhos e jovens Que ninguém aguenta Ficar trancado E aí vai morrer Mais gente Então no modelo dele Novo Publicado na British Medical Journal Tá escrito isso Quer dizer Os defensores do lockdown Perderam até O modelador matemático Ter uma renda extra É sempre importante Agora na Mutual Além de lucrar investindo Você pode gerar Uma renda adicional Como agente autônomo De crédito Traga bons tomadores E investidores E receba até mil reais Por cada empréstimo Investimento efetivado Entre pelo link Do Tapa Para nos ajudar A medir o tráfego Enviado para os parceiros Conheça mais Em tapadamãoinvisível.com.br Barra Mutual Seguinte Lá em março Quando conversamos Um dos medos Era parar tudo E atirar Que a curva Viesse para dentro Do inverno Do hemisfério sul Esse era o medo Lá de março Que a estratégia Dos governos Poderia andar Completamente errado Porque ia atirar O hemisfério sul Nós aqui Aqui em Brasília Até que não tem muito Mas aí no sul Atirar o covidão Para o meio do invernão Estamos cá Nós em novembro E aparentemente Isso pode acontecer Agora lá no hemisfério norte Porque está chegando O invernão deles E o inverno deles É violento Pode dar uma terceira onda E pode dar Uma terceira onda Para eles E eles acabarem Se contaminando Dentro do invernão Deles Então isso é interessante É mais fácil Fazer previsão De ondas No hemisfério norte E o hemisfério sul Não é que nem o norte Porém ao contrário A disseminação De vírus Que podem Sazonalizar No hemisfério sul É sempre mais complexa É imprevisível A gente sabe De pandemias anteriores Que no hemisfério norte As coisas acontecem assim Elas acontecem Em duas ondas E a primeira onda É caracterizada Então Pela Doença Nos mais suscetíveis E aí depois Você tem Uma segunda onda Menor Na doença Dos menos suscetíveis E aí Você acaba Tendo uma mortalidade Menor Porque quem é Mais predisposto A ficar doente Também é mais predisposto A morrer É por isso que E se vocês olharem A segunda onda Da Europa Vocês vão ver Que não existe Em paralelo Um aumento Na mortalidade Ou seja Tem um aumento No número de casos Porém os mais suscetíveis Já foram Para o pool R Ou de recuperados Ou de removidos Na primeira onda Então vamos recapitular O que aconteceu na Europa Na Europa Teve um monte de casos Mas não se atingiu O limiar do rebanho Por quê? Se entrou no verão O verão Naturalmente Mitiga A disseminação viral Por questões De temperatura E de umidade Isso favoreceu Que o vírus Deixasse de circular Mas como ele Deixou de circular Ele não infectou Todo mundo Que poderia infectar Agora volta O inverno As pessoas Que ainda estão Suscetíveis Passam a se infectar Quem ainda está Suscetível? Os que estão Menos Predispostos A complicarem E a terem a infecção Porque os que tem Mais predisposição A se infectarem E a complicarem Já se infectaram E já complicaram Na primeira onda Por isso que a mortalidade É mais baixa Essa é a explicação Mais possível Mas então Tu diz que o pessoal Já entrou em contato Na primeira onda Tipo a população Como um todo Meio que já entrou Em contato E a maioria Não pegou nada Mas não pode acontecer De entrar em contato De novo E daí pegar É isso? Exatamente E por que que não Tem uma mortalidade Tão alta agora? Porque quem era Mais predisposto A morrer Provavelmente Já tenha ficado Doente E já tenha Ido a óbito Então por isso A mortalidade agora É menor Essa é a principal Explicação Mas não é a única Se a gente pegar Os dados Do Didier Raul Que faz Genotipagem Dos vírus Desde o início Ou seja O sujeito tem 2.300 PubMed O sujeito tem Todas as honrarias Internacionais O sujeito tem Um gênero de bactéria Com o nome dela Raul tela plantícula Raul tela ornitolítica E foi transformado Num charlatão Imagina o medo Do médico do posto Da hidroxicloroquina Se um cara desses Tem a sua reputação destruída Porque a gente está Num momento Pessoal Nós que gostamos De filosofia Que a gente está vendo Muita destruição De reputações E muito pouca refutação Essa que é a verdade Mas então O Didier Vem sequenciando Os genomas do vírus E tem sim Evolução viral Tem várias mutações Nos vírus Da segunda onda Mas a gente ainda não sabe Qual é o impacto Dessas mutações Em relação A gravidade Em geral Os vírus Tendem a perder A agressividade Eles fazem um trade Eles chegam e dizem Olha gente Deixem a gente Ficar aqui Na espécie de vocês Mais um pouco Que a gente jura Que pega mais leve Dessa vez Pera lá Nós nos demos Muito bem Na primeira Vamos conversar melhor Essa relação aí Tá É que a gente não conhecia O ser humano A gente veio de morcego A gente não estava habituado Foi mal Vamos negociar isso aí Então eu vou parar De produzir tal Tal fator de virulência Vou deixar tu produzir Mais interferon Tá Eu vou dividir menos Vou ter menor Capacidade replicativa Então tá ocorrendo Mutações virais Isso é verdade Essas mutações Em geral Tendem a diminuir A patogenicidade Do vírus Mas nem sempre é assim Já teve uma mutação Que surgiu Que é a D614G Que se espalhou Em todo mundo Porque ela se associa A um vírus bem mais Infeccioso Que se replica bem mais Agora tem um cluster No norte da Dinamarca Porque de cerca de 4 mil casos recentes A metade é causada Por um vírus de Vison Que faz parte Dos furões Tá Da família dos furões E 9% desses Parece que resiste Aos anticorpos Contra a SARS-CoV-2 Convencional Então Pode ser que surja Uma mutação Que até Possa facilitar A reinfecção E ser resistente Às vacinas Então a evolução Nem sempre é Para se adaptar Ao hospedeiro Para uma coisa boa Às vezes pode Acontecer uma coisa ruim Isso a gente vai ver Com o tempo De forma geral Ela vai diminuindo A virulência E a mortalidade Justamente porque O vírus mais agressivo Morre junto Com as pessoas Mais infectadas Com as pessoas Que vêm a óbito E logo ele não Se transmite mais tanto É basicamente Aquela troca Que acontece É uma seleção natural Então primeiro Morre o indivíduo O ser humano Mais suscetível Por isso que depois A tendência A mortalidade cair E primeiro Também morre O vírus mais agressivo Porque esse É menos interessante Para os próprios vírus Porque esse Mata mais rápido O hospedeiro Então a gente Vai selecionando Pessoas mais resistentes E vamos selecionando Vírus menos agressivos Então essa É a evolução Da relação Parasito-hospedeiro A gente não está Sozinho Nessa terra plana Ou nesse globo Vamos ser Politicamente Correto As opções Aqui Vamos pegar o caso Do ebola Que é muito mais Agressivo E mortífero Por que o ebola Por exemplo Nunca virou Uma pandemia Global Então O ebola Ou eu suspeito Que deveria se chamar Ebola Porque ele surgiu No antigo Zair Lembram do Zair? Era Congo Virou Zair Agora República Democrática Do Congo Tinha um rio lá Que era o rio ebola Se tem democrático No nome É porque é um lugar bom É porque é um lugar bom A gente sabe A geopolítica da África É uma geopolítica Muito boa Para os habitantes Em geral É democracias É gente que fica 200 anos no poder Enfim Mas aí em 1976 As margens Do rio ebola Teve esse surto Desse vírus maluco Com uma letalidade absurda 70, 80% E é o que tu disseste Paulo Não conseguia sair Das aldeias Mas existem Digamos Duas variantes Uma que fica No centro da África Que é onde surgiu E uma que fica Na região Que eu chamo De região occipital Da África Que é aquela parte Que a gente tem Na cabeça atrás Porque tem aquele formato Ali Na Libéria Serra Leoa Codvoa Aquela região lá Que teve aquele surto Que aliás foi um perigo Porque chegou perto Da região de Lagos Que é a mais populosa Da África Com 20 milhões de pessoas Já pensou O ebola Na região de Lagos Na Libéria Aí seria uma tragédia Paulo Mas graças a Deus Não É o que tu disse Mata todo mundo E desaparece Por isso então Que não teve pandemia De ebola É isso basicamente Ele é muito agressivo Sendo um pouco Comentarista De futebol Que já aconteceu Assim né É muito fácil Comentar o que já Aconteceu né E nesses oito meses É muito fácil não né Porque tem muita coisa Que não é clara Do que aconteceu Mas nesses oito meses Tiveram alguns países Que tiveram condições melhores Para lidar com o vírus né Japão Suécia Coisas assim meio Que não se tem Uma explicação muito clara Tem várias teorias Qual é a tua visão? Como é que esses países Conseguiram lidar melhor Com essa situação toda? Eu acho que tem Duas estratégias Que dão certo Uma envolve tecnologia E a outra envolve Bom senso E respeito De liberdades individuais Tá? Claro que essas coisas Não são excludentes E o ideal é a gente Ter as duas Mas então vamos lá Tecnologia Como é que o vírus Se dissemina? Ele não se dissemina Como influência Ele não se dissemina Na comunidade Como um todo Ele não se dissemina Por igual Se eu tenho 10 pessoas Infectadas E é gripe As 10 passam a gripe Se eu tenho 10 pessoas Infectadas E é covid Só 3 passam Em contrapartida Essas 3 passam Para uns 8 10 pessoas Vejam que se vocês Fizerem a soma Direitinho No final Os vírus vão parecer iguais Não O número reprodutivo Básico Da influenza É de 2,5 O número reprodutivo Básico Da covid É de 2,5 Então eu sou um gestor Dandão E vou tratar os dois vírus Como se fosse a mesma coisa Foi o que fizeram Acontece Que na verdade Existe uma distribuição Que em biostatística Se chama de gama Então O R0 Que é o número reprodutivo Básico Na covid Tem uma distribuição gama Ninguém Nesses 10 Gestores Presta atenção Ninguém Nesses 10 Tem esse bendito 2,5 70% Tem menos de 1 E portanto Não passa pra ninguém Não precisa ficar trancado E 30% Tem esse número De 8 a 10 Que é acima Do ponto de corte Além do qual Fica trancado Não faz mais diferença De tão transmissivo Que ele é O transmissível Que ele é Ou seja Não existe nenhum cenário Pra trancar todo mundo Essa é uma medida Que vem de influenza Vem de gripe Vem de vírus Onde o coeficiente De dispersão Que os americanos Chamam de Over dispersion Que é o kappa É alto No coronavírus O coeficiente De dispersão É baixo Se é baixo Tem variância Então forma Uma distribuição Binomial negativa Ao invés De uma distribuição De poação Sem variância Pô gestor Isso é simples Vocês podiam entender Não precisavam Podiam ter chamado Para entender Para o gestor Deixa eu entender Para qual gestor Tu está falando isso Para um gestor público Brasileiro É isso? Do mundo Tem gente que clama Para si Isso aí que tu falou Um secretário de saúde Não vai entender Mas é assim 5% do que tu falou Não consegue entender Um secretário de saúde Padrão brasileiro É estranho Porque as pessoas Achei que chegavam lá Por mérito Depende de mérito Pelo mérito Do bom papo O cara sim O cara tem bastante mérito Pois é Está vendo só Júlio Eu acho o seguinte Eu acho que as pessoas Não precisam entender Nesse grau Estava obviamente brincando Mas Eu também Eu também Podem chamar Os técnicos certos Ou ao menos Entender o básico Que é o seguinte Tu não pode tratar Dois vírus Que tem a métrica Diametralmente oposta Como se fosse A mesma coisa Então assim A estratégia com tecnologia Ela é baseada No conhecimento Bom Se esse vírus aí É disseminado Em clusters Em conjuntos Que giram Em torno Desses três Super disseminadores De 10 que eu falei Eu vou fazer Uma estratégia Baseada no diagnóstico No procurar e achar No search and destroy Então Se eu tenho dinheiro E tecnologia Eu vou fazer Biologia molecular Para diagnosticar o caso E vou fazer Biologia molecular Nos contactantes Olha Tu já cobre 81% Das pessoas infectadas Da Coreia do Sul E as outras 19% Que não são de clusters Que são casos Esporádicos O que que tu faz? Tu também testa De forma molecular Mas Ricardo Tu tá maluco? Como é que eu vou testar Toda a população? E aí vem a inteligência Tu não precisa Tu pode fazer Testagem em pool Quando a chance Do resultado ser positivo É muito baixa Para economizar Tu pode colocar 30 testes De 30 pessoas No mesmo teste E tu pode fazer isso De forma Que se tu tiver Vários pools Tu põe a Mariazinha Num mas não põe no outro Põe o João num E põe o João no outro também E tu faz que nem Aquela brincadeira Que tinha Que era João Que não tem um carro azul Mas não mora na rua E aí tu acaba Fechando exatamente Quem são os positivos Sem precisar retestar Essa testagem Em pooling Com algoritmos Com regras Para tentar Quem são os positivos E aí tu Barateia em 10 vezes Então se tu tem Biologia molecular E inteligência Tu consegue rastrear A população inteira Ou se tu tem Biologia molecular Maciça Como na Islândia Tem uma população pequena Tu rastreia A população inteira A segunda modalidade Não envolve diagnóstico Os suecos diagnosticavam Muito pouco Tanto que a letalidade Na Suécia Parecia muito alta Porque eles tinham As mortes E tinham um número De casos confirmados No denominador Muito baixinho Mas o que eles fizeram? Eles disseram Olha, vamos ser racional Vamos fazer O que faz sentido Vamos proteger Os vulneráveis Deixar o pessoal Trabalhando Deixar as crianças Até 16 anos Nas escolas Porque não faz sentido nenhum Os coronavírus Não gostam de criança Vamos tentar manter A maior normalidade Possível E vamos Orientar O bom senso Das pessoas Para que não façam Dar um pouquinho De açúcar Todo dia Para quando tu liberar A dieta Tu não comer Aqueles 30 bolos E brigadeiros Que a gente comentou Anteriormente E não ter nenhum Evento super spreader Digamos assim De super disseminação Que é assim que a doença Se espalha Por eventos Que giram ao redor Daqueles 13 e 10 Que tem um número Reprodutivo Básico alto Então não é qualquer pessoa Que pegou o coronavírus Que necessariamente Vai sair por aí Espalhando ela São pessoas específicas Que são super spreaders Vão disseminar a doença Exatamente Ou é característica Da pessoa Por exemplo Tem um colega meu Eu trabalho com ele Fez um estudo Chamado Androkov Tem um colega meu Que ele teve A maior carga viral Que eu já vi Carga viral altíssima Curiosamente Ele não passou Para ninguém Então não é só Características De vírus Da carga viral Mas pode ser Características Da conectividade social Daquela pessoa Por exemplo Se tem um surto No ônibus É mais provável Que o cobrador Seja envolvido Do que um passageiro Que ficou lá um pouco Ou se tem um surto No supermercado Mais provavelmente Seja uma caixa Do que seja Um comprador Que tocou no tomate Da dona maricota Pegou o tomate Da dona maricota Foi para casa Comeu o tomate Da dona maricota Então Não é só Um fator De carga viral Tem a questão Da conectividade E também O contexto Por exemplo Se o cara É um cantor De ópera E ele está doente É muito maior A chance De ele ser Um super esprega Vejam o que aconteceu Em Washington Uma corista Ficou duas horas Com 60 pessoas Cantando 60 coristas Ela passou Para 50 Quando tu canta Tu gera aerosol Quando tu gera aerosol O número reprodutivo Básico Vai para 8 a 10 Eu ainda me lembro De uns colegas Publicando A seguinte bobagem Ah O SARS-CoV-2 Não é um vírus De transmissão aérea Porque seu número Reprodutivo básico É de 2,5 Vírus De disseminação aérea Tem o número Reprodutivo básico De 10 Claro criatura Acontece que não é Um número reprodutivo básico Como eu disse Cada um tem O seu número Reprodutivo básico Ele é individual E se o cara Está cantando O número reprodutivo Dele básico Vai ser de 10 Porque ele vai Estar gerando aerosol E o vírus É transmitido Pelo ar também Então é um pouquinho Mais complexo Do que o que Os gestores Pensavam que era Eles tiveram preguiça E às vezes A pessoa com preguiça Na dúvida Eu vou fechar tudo Isso não funciona Além de ser uma coisa Extremamente preguiçosa Que quebra a economia E ferra todo mundo Pior Não funciona Você já deve ter ouvido Falar na nossa apoiadora Desde o episódio 4 A CapTable Essa fintech Nasceu para propiciar Investimentos em startups Para todos Mais de 10 projetos Já foram lançados Com sucesso Com apoio de mais de 2 mil investidores Engajados Tornando assim A CapTable Um ecossistema De encontro Entre recursos E inovação Muito mais Do que só um investimento Investir via a CapTable É a oportunidade De estar em contato Com startups inovadoras E ter ganhos Além de financeiros Para conhecer mais Sobre essa baita empresa Veja no nosso site Uma entrevista Com um dos sócios dela Acesse Tapadamanhevisível.com.br Barra Cap E mais Eu não sei Se você tem esses dados De cabeça Mas se não De qualquer maneira Eu vou colocar Na show notes Uma palestra Do Tom Woods Que ele falou Da fact-free Hysteria A distopia Do Covid Ele fez uns Dois ou três Falas disso Onde ele traz Os números Dos danos Colaterais Não associados A tipo Não a doença Mas sim aos lockdowns E os números São aterrorizantes São muito piores Do que do próprio Covid O aumento O aumento O aumento O aumento De uso De entorpecentes Pessoas Em drogades São perdidas Também tem O caso De Bah tem Até tuberculose Na África Voltou Porque não chegou Medicamento Então tipo Danos absurdos Que não estão Nem no cálculo Desse lockdown O cálculo Do lockdown Não diz só O que importa É só o Covid E qual é a relação Do Covid Com o resto E o resto Tudo pegando fogo Então é bem isso É verdade Na verdade A gente tem aí Por exemplo Um pouco mais De 100 milhões De mortes 120 milhões De mortes Por Covid E infelizmente Claro que toda morte É uma tragédia Toda morte É uma perda Mas são 120 milhões De mortes Em geral De pessoas Com mais idade Então foram menos Perda de anos De vida Que a gente teve Do que a gente teve Com outros problemas Por exemplo A Aurelição Mundial Da Saúde Chegou a estimar Mais de 200 milhões De óbitos Em virtude Da disrupção Das cadeias sociais E de alimentação E etc 200 milhões Está certo esse número? Tu falou 200 milhões De mortes É uma projeção É uma projeção Da Aurelição Mundial Da Saúde Podia ter mais de 200 milhões De mortes Em virtude de efeitos Colaterais Da disrupção Das redes sociais De alimentos E etc E tal Então é lógico Que o prejuízo É bem maior Com os efeitos colaterais Sem contar Com a depressão Estresse pós-traumático Porque assim Ah, tu levanta as medidas De lockdown Ou volta ao trabalho Volta às aulas Não há um retorno Natural Imediato Da produtividade Tem dados mostrando Como é que fica A produtividade Do trabalhador E tem gente Que não volta Que fica com medo Então se aterrorizou Demais as pessoas Isso é grave Enfim Durante a pandemia A gente aprendeu Sobre várias curvas Tinha a curva Das infecções E a curva em V Da economia Que não foi um V Ela não vai voltar Para o patamar Que era anteriormente Pelo jeito Muita coisa Ficou para trás Os governos Se endividaram completamente Mas a gente não vai falar Sobre isso nesse episódio Cara Me tira uma dúvida Assim Que lá naquele Nosso outro episódio Tudo era muito novo Ainda né Mas esse Que tu falou Que os gestores São preguiçosos Isso é um surpreendente Para mim Eu sou gestor Público Ser preguiçoso E eles mandaram Todo mundo Todo o planeta Usando a tal da máscara Há necessidade Qual é a tua visão Sobre a máscara A gente tem que usar Tu está usando na rua Eu uso Sempre que saio de casa Eu uso a máscara Porque tem que usar São as regras Aqui de Brasília Mas tem que usar Isso está fazendo afeito Isso é interessante Júlio Porque hoje Eu fui criticado No Facebook Porque tinha uma foto Minha na academia De máscara Quase que eu coloquei Olha A academia é privada Se o dono Determina que tem Que usar máscara Ou eu frequento Ou eu vou embora São as regras Que O problema é o seguinte Essa academia Por exemplo Que eu citei Eles fizeram Um investimento Que eles tem Sete trocas de ar Por hora Isso é equivalente Ao ar livre Dos 318 surtos De covid Com 3 casos Ou mais Estudados na China Sabem quantos Aconteceram ao ar livre Nenhum Então você usa Máscara ao ar livre Você está lá O sujeito Correndo Imagina o Paulo Pedalando de bicicleta Sendo perseguido Sendo perseguido Pela polícia No corredor De ônibus Porque está fora De carro Tendo que acelerar A velocidade De máscara Vai ter um impacto Que cena engraçada Pois é Não O cara está certo Se o cara sai na rua Tem que pôr máscara Porque é um bandido Que está saindo na rua Então tem que estar de máscara Tem que estar Mascarado mesmo Né Como se fosse um bandido Não Mas é o seguinte Acho que Tem os dois lados Tá Sendo bem técnico Eu sou bem técnico Vocês sabem A gente brinca Mas eu sou bem técnico Então o que acontece Na rua Fazendo exercício E tal Eu acho um absurdo Usar máscara Na praia É óbvio Que não precisa Mesmo em condições Ambientais extremas Vamos pegar ali Bérgamo Na Itália Tinha uma quantidade De PM05 De Particulate Matter 05 Que é um medidor De poluição Tão grande Mas tão grande Que é o único lugar Do mundo Onde eles conseguiram Encontrar o genoma Do vírus no ar Na rua Mesmo em condições Extremas Ao ar livre Não se comprovou Transmissão Assim Então não precisa Agora Você vai ficar Num lugar Fechado Por um tempo Bem curto Uma exposição Que pode ser Bem intensa Porém pode ser Mitigada Pelo menos Grosseiramente Com uma máscara Eu acho que vale a pena Ah Acho que teria que ser Obrigatório Não Só contra qualquer Medida coercitiva Máscara ou vacina Acho um paradoxo Em si Uma contradição Você querer condicionar Uma liberdade individual Que é a sua capacidade De ir e vir A um ato coercitivo Que é ter que se vacinar Usar máscara Não faz sentido Para mim Filosoficamente É uma contradição E a gente sabe Do objetivismo Que contradições Não existem Se você se encontrar Com uma Você se deparou Com É uma confissão De um erro De raciocínio Então Tem que revisar Suas premissas Né Gente Muito bom Até Voltando até um ponto Que tinha comentado antes Pergunta de patrão Então Do Fernando Dutra Existe Alguma correlação Identificada Até hoje Entre a redução Do convívio social E a contenção Do covid E entre livre circulação E imunidade de rebanho Pô Perfeita pergunta Agradeço ao patrono Obrigado por contribuir Também aí Com o pessoal Mas assim Existe O trabalho do Bruno Campelo Ele pegou os dados De telefonia celular Ele mapeou 60 milhões De telefones celulares E Fez uma validação Com o Google Mobility Report De tal forma Que ele encontrou A mesma coisa Com as duas medidas Que eram feitas Para medir O distanciamento Da pessoa Da sua casa E o que ele encontrou Quanto mais próximas As pessoas Estavam da sua casa Dava um tempinho Regulamentar E maior era A mortalidade Por covid Por quê? De novo Porque as pessoas Na comunidade Têm conectividades Sociais menores Muitas ocorrem Ao ar livre Em ambientes De menor risco Aí daqui a pouco Elas estão dentro De casa E aí elas ficam Num ambiente fechado Você pega um vírus De transmissão Em clusters E dá o cluster E isso Não só aumenta O risco de contágio Na comunidade É 0,45 Como eu disse anteriormente Pode chegar a 58% Em casa Como aumenta A carga viral De exposição E pode aumentar A gravidade Quer ver uma coisa? Quando você está na rua As formas de contágio São gotículas Que alguém Gospe na sua cara Aquelas pessoas Que falam guspindo Tosse Espirra Na sua cara Aí vai até um metro Pode ir até cinco Se for um espirro Porque aí o espirro Tem que se afastar Desse tipo de pessoa Não precisa de pandemia Eu não gosto Desse tipo de pessoa É uma coisa Fala comendo farofa Fala farofa Em cima de ti Bom Tem esse aí Mas você se infecta sim Ou se infecta por aerosol Na rua Em tese Se está passando Tem um cara cantando alto Um pavarote da vida Cantando do seu lado E é isso É muito difícil Na rua Você se contaminar Por fômites Você tocar em alguma coisa Contaminada Mas tinha aquele estresse Da pessoa chegar em casa E lavar as compras No supermercado E etc e tal Quando você tem casa Você tem todas as formas De transmissão Você tem A transmissão por gotícula A transmissão aérea Fica potencializada Porque os aerosóis Concentram no ambiente fechado E você tem por fômites também Porque as superfícies Ao redor do paciente infectado Que fica lá parado São pesadamente contaminadas Então você tem Uma exacerbação De todas as rotas De transmissão Então os dados do Bruno Mostraram um excesso De letalidade De mortalidade Perdão Ainda bem que teu pai Não ouviu isso Porque senão Paulo Não é letalidade É mortalidade Um excesso De 14% Que não precisava Ter ocorrido de mortes Só por causa do lockdown Entendi Porque o pessoal ficou Basicamente fechado em casa Transmitindo o vírus Um para o outro E ficou mesmo Inclusive em março Quando a gente falou Os dados do Google Mobility Report Apontavam para 70 A 80% De queda de circulação No Rio Grande do Sul Aí o nosso governador Porque a nossa estratégia Funcionou Acontece gente Lembrem do que eu falei Do coeficiente de dispersão 10 não transmitem para 10 No coronavírus No coronavírus De 10 Só 3 transmitem Isso é muito importante Para entender A disseminação do vírus Pelo mundo Porque quando tu tem Um coeficiente de dispersão Baixo Ou seja Quando poucas pessoas Transmitem Para tu entrar num estado Tu tem que fazer Múltiplas inoculações Tem que ter várias faíscas Para iniciar o incêndio Porque as 7 primeiras faíscas Podem ter sido faíscas De pessoas que não transmitem Então Tem dados que mostram Que no Brasil O vírus foi inoculado Com sucesso Em 100 faíscas Que aconteceram ao redor Do carnaval E os governadores Estavam Você italiano Venha passar o carnaval Porque o Brasil Não tem covid Saia da Itália E fique seguro Aqui no Brasil No nosso meio maravilhoso Então Isso aconteceu Por causa disso E isso é importante O vírus Aqui no Rio Grande do Sul Em março A gente celebrava O sucesso do lockdown Mas ele não tinha sido inoculado Quem é que tinha sido Inoculado no Brasil? Fortaleza Com três voos semanais Para Milão São Paulo Brasília Zona Franca E Manaus Então é uma questão De inoculação tardia Uma vez que teve Suficientes faíscas Com lockdown Sem lockdown Ia pegar o incêndio igual E foi o que aconteceu Eu perguntei para o pessoal Da Federação Vocês sabem que não era Para falar em economia Mas eu sou uma gafia ambulante Pode falar Pode falar Pode falar Eu vou dizer um dado Que provavelmente esteja errado Mas eles estavam No início Estipulando em 20 bilhões De prejuízo Já deve ter sido Bem mais do que isso De perda de produtividade No Estado E aí a gente entra No inverno Ninguém estava infectado Então é a medida De saúde pública Menos eficaz Que existiu Porque foi muito caro E não imunizou ninguém Se a gente só para Quando tem imunidade de rebanho A gente podia ter imunizado Os jovens E soltado os velhinhos depois A gente pagou 20 bilhões Para não imunizar Nenhum jovem E não liberar Nenhum velhinho de casa É isso que a gente fez Aqui no Grande Sul Mas ao mesmo tempo Vamos lá Advogado diabo Não teve Em nenhum momento Lotação das emergências Historicamente lotadas No inverno gaúcho E aí? Bem A gente precisa reconhecer Que houve uma duplicação No número de leitos De UTI Isso é importante Porque o bicho pega O que acontece com a letalidade? A gente tem um salto Da letalidade Agora sim letalidade Professor A gente tem um salto Da letalidade Quando satura O número de leitos De UTI Como aconteceu Em Belém do Pará E o sujeito Entubado no Uber Aí dá para entender Que a letalidade Vai lá para cima É o que a gente chama De colapso No Rio Grande do Sul A gente sempre teve Uma situação melhor De leitos de UTI Do que no Norte E Nordeste do país E a gente conseguiu Com um esforço Que foi feito Conjunto E aí eu não sei De quem que é o mérito Acho que de todos Enfim De cada ator individualmente Dobrou o número De leitos de UTI Isso foi muito importante Isso foi muito importante Mas também é verdade Que se superestimou A letalidade da doença Hoje a gente sabe Dos dados do Ianides Que a doença Tem uma letalidade Entre 0,05 A 0,26 E a gente subestimou O fenômeno Do rebanho A gente achou Que a gente precisaria De 60% De pessoas infectadas Para ter uma imunidade De rebanho Quando na verdade São cálculo Baseado de novo Em influenza Se você tem um vírus Como influenza Onde 10 passam para 10 Você não tem Heterogeneidade Na mistura Se você tem um vírus Como o coronavírus Onde não é todo mundo Que passa Você tem heterogeneidade Na mistura A heterogeneidade Reduz em umas 3 vezes O limiário do rebanho Então cai de 60% Para 20% Ou seja A gente teve Menos pessoas infectadas Porque o vírus Não é influenza E se dissemina De forma diferente Do que se achava A letalidade Era menor do que se achava E também É verdade Isso sim Se duplicou A capacidade de atendimento Muito bem Tu deu uma faladinha rápida Sobre a vacina A gente tem que esperar a vacina A gente tem que ficar parado Esperando a vacina Quando eu ligo a TV E vejo um pouco de notícia A notícia Do momento é essa Todo mundo esperando A tal da vacina Aqui perto de casa Apareceu um outdoor Aqui de uma empresa Desejando o feliz ano novo Com vacina Eu quero escrever aí embaixo Sabe assim Um negócio paranoico Tá todo mundo esperando A tal da vacina A gente tem que esperar isso? Olha É interessante Julio Tu colocar isso A minha opinião É bem clara Em relação a isso E ela jamais Pode ser confundida Com uma opinião Antivacina Eu Ao contrário Já fui Consultor de imunização Acho que vacinas Seguras e eficazes São o maior avanço Da medicina Em todos os tempos Mas eu tenho que enfatizar Seguras e eficazes Na minha opinião A gente não deve condicionar Absolutamente Nenhuma medida A presença de vacinas Não precisa fazer isso A gente pode fazer outras medidas A gente tem alternativas A gente tem Por exemplo Agora o conhecimento De que o tratamento precoce Reduz em pelo menos 50% O risco de internação Ou intubação A gente pode fazer profilaxia Para exposição em pessoas Suscetíveis A gente pode fazer medidas De engenharia ambiental Seria legal ver Os gestores Terem como iniciativa Diminuir os impostos Ou da isenção fiscal Para empresários Industriários Ainda bem que já riu antes Que colocassem medidas De higienização ambiental Como luzes ultravioletas De teto O ar entra Sobe por convecção É transformado em ozônio E esteriliza o vírus É bem bacana E barato Desde que haja medidas De isenção fiscal Sistemas de troca de ar Então não condicionaria Nada a ter vacina Em relação às vacinas As pessoas têm que entender Que tem mais de 180 Em desenvolvimento Tem 10 delas Em fase 3 Na verdade são 9 Em 10 estudos De fase 3 E elas não são iguais Por exemplo A vacina de São Paulo A Coronavac A vacina de vírus inativada Você acha, Júlio Você acha, Paulo Que essa vacina Vai ser usada na Europa Ou nos Estados Unidos Não Os europeus Os americanos Vão usar Ou a vacina da Pfizer De RNA mensageiro Ou vacinas de proteínas Recombinantes Que elas combinam Ser pouco tóxicas Dá pouca reação A serem muito imunogênicas A criarem bastante anticorpos A Coronavac Ela aparentemente É pouco tóxica No entanto Ela cria muito pouco anticorpos E cria menos ainda Nos idosos E vejam agora Como essa quantidade De anticorpos É muito baixa Ela não chega Esses anticorpos Não chegam no nariz Na boca No trato inspiratório superior O que isso quer dizer, Ricardo? Quer dizer que a pessoa Se infecta Mas, se tudo der certo Ela não tem doença pulmonar grave Só que se ela não tem doença pulmonar grave E o vírus continua se dividindo No nariz e na boca Ela continua circulando Pela sociedade Então ela não contribui Com a imunidade de rebanho É possível até Que ela aumente A conectividade social De quem se infectou Ao não ficar doente As vacinas não induzem imunidade esterilizante Para induzir imunidade esterilizante Teria que ser uma vacina inalatória Ou teria que produzir Tanto anticorpo Que eles entrassem na mucosa A partir do sangue Se fosse injetável A Novavax A da Sanof e GSK É capaz que consigam A da Pfizer talvez Mas a Coronavac não Então nem toda vacina é igual Mas e se não aplicar A vacina obrigatória Em todo mundo, Ricardo? Como é que a vida Vai voltar ao normal Isso era uma piada, tá, pessoal? Mas vai lá Mas é uma piada Uma piada pra mim Paulo, pra mim Júlio, provavelmente pro Ricardo Mas pra muitos liberais Externalidades Tu não conhece externalidades? Falou o mestre em vacinas Então vai lá, Ricardo Pois é, tio Eu tenho uma má notícia Pra esse pessoal A má notícia é que Sabe O morcego tem mais de 500 Coronavírus diferentes Então tem uma filhinha vindo aí Tem uma galera Olha, da década de 70 pra cá Surgiram mais de mil vírus novos Mais de 1.500 vírus novos A maioria de animais Zoonóticos Se você olhar os anos recentes 2002, 2004 Tivemos a SARS-CoV-1 Opa Um coronavírus zoonótico Então a gente já tinha quatro humanos Surge um coronavírus zoonótico 2012, MERS Opa Outro coronavírus zoonótico E agora 2019 O SARS-CoV-2 Veja que existe uma tendência A gente está entrando Na era dos coronavírus Então Esse vírus novo O SARS-CoV-2 Com quase 40 Mais de Isso que a gente Diagnostica Dez vezes menos Já deve ter uns 300 milhões De casos verdadeiros E tal Ele já não é mais erradicável E ele vai evoluir Provavelmente se torna um vírus Causador de nariz escorrendo Tudo bem Mas tem vários outros Que podem pular espécies E causar novas pandemias Se a gente vai ficar tendo Essa reação A cada pandemia Que ocorrer A gente vai destruir o mundo A uma velocidade Muito maior Que a gente consegue reconstruir E atenção O Frederico A parábola da janela quebrada A gente não melhora o mundo Destruindo ele Viu? As economias Não crescem no pós-guerra Porque a gente destruiu as coisas Isso é uma falácia É difícil explicar isso É difícil explicar Tá, mas aí no caso da vacina Se, digamos, uma parcela da população Digamos é a da Pfizer Digamos é a melhor que seja Não sei se é Enfim Já funcionando Quem se vacina Realmente fica imune O que acontece Se 70% da população Tomar a vacina E os outros 30% Se negarem Se recusarem Por princípio a tomar E aí Vai continuar circulando o vírus E se 100% se vacinasse Acabaria Seria isso? É, mas é lógico Que a gente não precisa Ter 100% de vacinados Para o vírus parar de circular Na espécie humana, né? Até porque, gente O problema também não é A circulação viral O problema é a circulação viral Nas pessoas que são sujeitas A terem complicações Então, um cálculo Feito pela GAVI Vocês vão adorar essa Vocês conhecem a COVAX? A COVAX Vocês não curtem globalismo Essas coisas? Então, deixa eu contar Para vocês Vou me preparar na cadeira aqui É, te prepara Aí, te segura Mas a COVAX Basicamente é uma iniciativa Do CEP Que é a coalizão Para a preparação Em inovações Em epidemias Mais a GAVI Que é da Bill e Melinda Foundation Mais alguns órgãos Governamentais E não governamentais Para fazer uma espécie De distribuição De vacina Seguindo o princípio De equidade Então, todo mundo Põe lá Vocês já leram isso Em algum livro? Você paga conforme Você pode pagar E você recebe Conforme a sua necessidade É o princípio Marxista Básico Não, mas então Então é Isso Então Mas dizem que é o que vai deixar A Zimbábue ter sua vacina Senão todos os americanos Milionários Receberiam a vacina E ninguém no Zimbábue Receberia Seja como for Esse é o É assim que as vacinas Estão se desenvolvendo agora Nessa iniciativa Na COVAX Então você tem esse fundo Você ao invés de desenvolver Muito bem Uma vacina O objetivo é desenvolver Várias Mais ou menos Em paralelo Para aumentar a chance De uma delas dar certo E aí depois Cada país Recebe sua fatia Conforme a necessidade Bom Mas para te responder Paulo São 2 bilhões De profissionais Da área da saúde E pessoas Sujeitas a complicações Graves pelo coronavírus Então Se precisaria Em tese Vacinar Não 8 bilhões De pessoas Mas 2 bilhões De pessoas E é óbvio Que com uma taxa Menor do que isso Se chegaria também A um paredão de rebanho Se ela induzisse Imunidade esterilizante Que é uma coisa Que a gente sabe Que ela não induz Muito bem Isso entra para a nossa Última pergunta de patrão Que é a via Adriano Benetti Então Como lidar com a liberdade Individual de cada um Seja na questão da pandemia No uso de drogas De qualquer liberdade Quando temos um para-choque Chamado SUS Que é financiado por todos Como exercer a responsabilidade Diante dessas liberdades Quando a conta é rachada Por todos Muito boa pergunta Muito boa pergunta Eu acredito que a gente tem que Sempre respeitar A liberdade individual Eu acho que Essa questão de restringir A liberdade Porque a conta vai ser Rachada por todos Não é um argumento Para restrição de liberdade É um argumento Contra a medicina socializada Essa que é a verdade É isso que a gente tem que entender É mais um argumento Para a gente Dessocializar a medicina Do que para restringir a liberdade Não Olha só Tu está fumando Depois eu vou ter que pagar Pelo teu enfisema Não meu amigo Então faz o seguinte Não paga pelo Pelo meu enfisema Que eu não pago Pelo teu infarto Que tu está te entupindo De queijo Sei lá eu Sabe Então Acho que é mais um argumento É o seguinte Ninguém deveria ser obrigado A pagar a conta de ninguém Essa que é a verdade Então A questão da saúde aí Entra na tragédia dos comuns Está todo mundo Custeando a saúde alheia E cada um tem o risco Da própria doença Enfim Do que vai desenvolver Vai sofrer as complicações Ou não Mas Está sendo custeado Por outras pessoas Então É como se fosse uma tragédia de comuns Porque Basicamente Ninguém tem responsabilidade Porque Olha Se eu tiver um pipi Na conta não é minha É isso Não há incentivos Para cuidar da própria saúde Não Existe o próprio Existe o próprio Mas assim Mas tipo Se tu está cagando para isso Tu sabe que essa pessoa Vai pagar a conta Exatamente Tu falou ali Quando eu te fiz a pergunta Sobre a vacina A primeira coisa que tu falou Foi se defender Não Eu não sou anti-vacina Porque eu imagino Que tu deve ter tomado Muita porrada Nesses últimos meses E o pessoal Alegando essas coisas Eu vou te fazer Uma pequena pergunta aqui Que é o skin The game básico O teu cartão de vacina Está preenchido O meu? É Não Eu O meu está O teu está Então tá Então tu defende vacina Ponto Não tem O cara que é anti-vacina O cara não vai ter feito nenhuma No seu próprio corpo Exatamente Não Mas é que A preocupação é legítima Porque em geral Uma vacina demora Em média Há 15 anos Há 15 anos Para ser desenvolvida O recorde Tinha sido Da cachumba Com 4 anos Agora a gente Tá falando Em 10 meses Há 1,5 anos E aí eles Estão dizendo Não Isso Não é as custas De comprovação De segurança Não É as custas Do risco econômico Porque O que as indústrias fazem? Entre a fase 1 Fase 2 e fase 3 Elas fazem análise De risco econômico Para ver se ainda tem mercado Para ver se as pessoas Ainda tem interesse E tal O que eles fizeram dessa vez? Eles pegaram a plataforma Da SARS E da MERS Que eu citei há pouco Então já tinham Os candidatos bons Então isso já acelerou Algumas indústrias Não fizeram nem testes De toxicologia novos Algumas não fizeram Nem em primatas Não humanos E foram direto Para a fase 1 Mas já a fase 1 Fundiu com a fase 2 Ao invés de ser fase 1 Fase 2 Passou a ser fase 1 2 E já iniciaram A fase 3 Com dados preliminares Da fusão Da fase 1 Fase 2 E tem algumas Que já fabricaram Milhões de doses Apostando Que ia se atingir Os desfechos De segurança E eficácia De fase 3 Então As pressões São grandes Porque Foi uma aposta Econômica Enorme Vocês podem Tranquilamente Com isso Achar Que isso pode Servir Para apoiar A narrativa De que Não há mais nada A ser feito Até ter vacina E aí você gera Uma pressão Para ter vacina Cada um interprete Como quiser Eu não vou ficar Especulando Mas isso é um fato Então há uma pressão Econômica enorme São bilhões E bilhões Investidos Enfim Então E está se correndo Rapidamente Então Isso é uma preocupação Que eu acho Que é legítima Mesmo Do patrono Ricardo E num aspecto Assim mais Pessoal teu Eu até estava Te perguntando Antes de começar A gravar Se o primeiro A primeira gravação Que tu havias feito Tinha sido conosco A gente não sabe Exatamente Mas foi uma das primeiras Se não a primeira E desde então Tu fez lives Ao redor do Brasil Por meses Sem fim E tal Eu tenho muito orgulho Do episódio que a gente gravou Lá no início Porque se mostrou Muito correto Em termos gerais Eu não tenho muita Talvez Eu estava me lembrando Outra coisa Você falou que realmente A intimidade rebanho Era 60% Você demonstrou em 20% E coisa do tipo Mas era baseado Nas informações Tu disse na época E tu mesmo disse Baseado no que eu sei hoje Mas se demonstrou Basicamente o que tu falou Se mostrou correto Em termos de carreira Em termos de exposição Esses meses todos Como é que isso foi pra ti? Foi bem desgastante Paulo Eu adoeci Algumas vezes O que me deixa triste Mas não me deixa triste Porque eu adoeci Me deixa triste Porque meu pai Era psiquiatra Psicanalista E eu achava Que eu ia ter Mecanismos de defesa Do ego Mais sofisticados Do que deixar Meu corpo Ficar doente Não Eu deixei meu corpo Ficar doente Eu não tenho capacidade Intelectual nenhuma De processar isso De outra forma Fiquei puto Da cara Então vamos lá Fiquei Fiz uma sepse Fiz úlceras De estresse gástrica Fiz fazer bloqueio De gânglio Estrelado Bloqueio de gânglio Bloqueio de nervo frênico Tive gendivite Úlcero necrosante aguda Perdi função renal Me desidratei O que mais? Celulite na perna Várias coisas assim Calo Unha Sim Mas assim Depois de estar profissional O estresse maior Foi que em dado momento Eu era amigo das pessoas Eu era amigo do pessoal Da Sociedade Brasileira de Infectologia Eu era respeitado Me chamavam pra falar Você colocava meu nome No Google Aparecia minha contribuição Junto ao Fundo Global Contra a Tuberculose Da Organização Mundial da Saúde Eu era preceptor Viajava Dando aulas médicos Minha contribuição Junto a OPAS Minha contribuição Junto ao Ministério da Saúde Com médico de referência De HIV Eu interpretava a genotipagem Eu gosto dessa coisa De ciência translacional Então eu olhava os genes Pra alguns colegas Eram só mutações Eu tinha que imaginar Na minha cabeça Como essas mutações Se traduziriam Em efeito das medicações Enfim Eu contribui pra Tudo isso Se você colocasse no Google Em dado momento A única coisa que aparecia Em cima era Médico gaúcho Espalha fake news E depois eu descobri Que foi um colega Médico Que entregou Essa reportagem Pro jornal De maior circulação Do Rio Grande do Sul Que eu não vou falar o nome Não vou chamar Não vou chamar Seu nome Vou dizer Ellie Simpson Ou seria melhor Lisa S Mas e tu teve um impacto Negativo Porque realmente Eu não sei Pelo menos a minha impressão Olhando É que criou-se Uma mística A volta De todo 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 discurso Estatista Pro lockdown Tem que fechar E quem tu quer matar Tua avó E todo Uma celeuma A volta De uma doença Que realmente é grave Para aquelas pessoas Que só tem gente jovem Que morre Mas tipo Um cientificismo Como chamava o Raek Não era ciência Não era ciência Que essas pessoas Estavam alegando Que era a coisa Tipo tu sentiu isso? Senti E eu não quero me vitimizar Eu faria tudo de novo Estou feliz com o meu trabalho Eu odeio vitimização A vitimização É o denominador comum De todos os fascismos É uma projeção psicótica Que você está sendo perseguido E você justifica A sua perseguição Então você vê lá O presidente da SB BI no Fantástico Dizendo que tinha Médicos da SB Sendo perseguidos Quando na verdade Eu estava recebendo Direto no Instagram De membros da SB Me xingando Quer dizer Essa é a projeção psicótica Que é o substrato Da paranoia Que justifica A sua própria perseguição Aquela coisa da vitimização Que é horrível É desprezível a vitimização Então eu vou me vitimizar Estou feliz Tenho cuidado A minha contribuição Fiz o meu melhor Valeu Conheci grandes pessoas Paulo Pessoas que defendem Não apenas Pessoas de excelência Nas suas áreas Na biostatística Na epidemiologia Na medicina Mas pessoas que defendem Algo que é ainda mais importante Que é o nosso direito natural A nossa liberdade individual A nossa Enfim A nossa autonomia O direito que a gente tem De viver em um ambiente livre De coerções Pelo menos de coerções Extremadas É que travou Travou justamente Onde trava toda a sociedade Brasileira Mas de forma geral Global O conceito básico De responsabilidade individual Não sei se tu concorda Tipo Sei lá Fechou os cinemas Os cinemas do mundo inteiro Foram fechados Ok E uns problemas Talvez se tornar Foco de superespero Mas tipo Tu não tem direito Tu De tomar decisão E te expor ao vírus Se tu quiser E tipo E viver tua vida E se tá Inclusive aceitar Que eu posso morrer Da doença Mas é a minha vida Tipo Daí entra na questão Que os outros alegam Que é a externalidade E tal Mas tipo Presume-se que Tudo lá de fora Da tua casa Então é vírus Pronto Quer sair pra lá Qual é o risco Exatamente Isso é uma falácia Que se chama Argumentum ad popolo Ah Todo mundo Tá falando Isso tu tá falando Diferente Da minha terra Eu sou de Buenos Aires Eu sou portenho Que explica Minha arrogância Minha antipatia natural Então me desculpem Pessoal Mas eu sou gente boa Apesar de tudo Mas assim Na minha terra Diz assim O Paulo O Júlio Diz assim Vou falar devagar Pra entenderem Coma caca Michones de moscas Não podem estar equivocadas Ah Mas essa é uma Muito boa mesmo Muito boa Então não importa Você não pode ser vítima Do coletivismo Você tem que Você tem que evitar Na ciência Leituras Heurísticas Superficiais E adoção de posturas Em aplótipos Como na genética Vem vários genes Ao mesmo tempo Então você é anti-Estados Unidos É anti-Israel É anti-McDonald's É anti- Eu sofri isso do meu lado também Do meu lado Entre aspas Porque as pessoas me xingavam Pô Ricardo Eu gostava de ti Mas tu apareceu de máscara Então Pois é Mas é que Pra máscara Eu acho que às vezes Tem que usar Eu individualizo Cada assunto Vacinas Vamos ver Que vacina tu tá falando É essa? É aquela? E é tudo assim na minha vida Ah Esporte Eu adoro esporte Ah esteroides Anabolizantes Fazem mal Que esteroide tu tá falando? É derivado de testosterona De hidrotestosterona Nortestosterona É oral Injetável Que dose? Tu tá monitorando com o médico? Depende Pode Pode te matar Mas tudo tem que ser estudado Se você quer emitir uma opinião Sobre um assunto importante Você tem que estudar o assunto Você tem que fazer uma revisão sistemática Uma leitura sistemática E não uma leitura heurística Das evidências Ou cherry picking Ah vou escolher só o que tá publicado Que me interessa E é muito interessante Você pega quem é contra o tratamento da covid Por exemplo Eles não conhecem os seus estudos Eles não conhecem os estudos que tu cita Eles não conhecem o Corris Não conhecem o trabalho do DG Não conhecem sequer A revisão sistemática com metanálise de Yale Feita por um dos melhores epidemiologistas do mundo Pô eu conheço o Solidarity Eu conheço o Coalition Eu conheço os estudos negativos Eu senti que ficam as vírgulas Então quando o assunto é sério Você tem responsabilidade com a sua opinião Você tem que dar a sua opinião Mas é bacana É legal Que você Ela se posicione Com base teórica sólida Isso é científico Pelo menos Muito bem Eu vou colocar na show notes também Tu deve conhecer obviamente A Great Bariton Declaration Eu vou colocar lá pro pessoal Então explica pra quem não conhece Que eu não saberia explicar direito Então uma declaração Digamos assim Feita por Se não me falha a memória Mais 6 mil Em torno de 6 mil Cientistas As eminências Incluindo as maiores escolas de epidemiologia Medicina E também pelas pessoas em geral Que podem assinar Se posicionando contra essas medidas draconianas Em virtude delas causarem mais mal do que bem Não é nem overkill Não é que é um exagero Você faz mal Veja bem Não é que você tá Ai O Rio de Janeiro perdeu Sei lá 20 bilhões Mas conseguimos conter Não Você perde 20 bilhões Não consegue conter Pode aumentar a mortalidade E ainda vai trazer disrupção social Miséria e pobreza E mais mortes Quer dizer A preguiça da leitura É porque o gestor Teve essa preguiça Da leitura Eirística Ou porque entrou Em efeito de manada Certo E seguiu o que todo mundo fez Pois é Esse é o preço Esse é o preço Do coletivismo A gente tem que poder Raciocinar individualmente E fazer diferente Olha como as coisas se invertem E são perversas A Suécia É chamada de A experiência sueca Mas que experiência A Suécia fez o que sempre se faz Numa pandemia Quem fez experiência Foram os outros Isso que se fez É que foi a experiência E nós no Brasil Temos uma tendência A piorar as coisas ruins Às vezes Vejam vocês Então assim Ah Ricardo Tu tá xingando o colégio Dos teus filhos Porque foi o primeiro a fechar Mas vê bem Um bilhão de estudantes Ficaram sem aula É verdade Só que na Europa As escolas fecharam Por 30 a 60 dias Elas abriram Na primeira onda De flexibilização Aqui Tem algumas fechadas Há mais de 200 dias Já teve Trocentas ondas De flexibilização Bem-vindas Ondas de flexibilização E as escolas ainda Continuam fechadas Ambientes que não são De super disseminação viral Então a gente pegou Uma coisa ruim E ainda pioramos Esse que é o brabo Entendeu? E ao mesmo tempo O Átila Virando a super estrela Global E brasileira Pra Defendendo o lockdown Da 2022 Daí sei lá E impressionante Como teve adeptos Como dizer Olha Fique em casa Tranque-se Não fale com mais ninguém Não interage socialmente Você está salvando O mundo E as pessoas aplaudiram De ficar em casa Perdendo seus empregos É de chorar Viu Paulo Porque você via Na televisão Atores De emissoras famosas Dizendo coisas Que dava pra fazer Enquanto estavam em casa Veja Desenvolva um hobby novo Aprenda a cozinhar Mas gente Essa não é a realidade Do brasileiro As pessoas trabalham Pra ter o que comer No outro dia Quer dizer É uma hipocrisia Sem tamanho O Átila Que tu citaste Pôde ficar em casa Comendo bem Food Aliás Eu acho que ele Exagerou um pouco Exagerou bastante O cara Virou uma bola Tu falou Tu falou Da preguiça Dos gestores públicos Eu me lembrei Da música Os Anjos Do Legião Urbana Que ele cita Uma receita Ele não cita Do que que é Mas aparentemente É de um político E o último O último item Da receita É um tablete Meio de preguiça Então Me tira uma dúvida O Paulo Ele enche bastante O meu saco Pela minha implicância Com a China O Paulo Ele pega no meu pé Por causa que eu sou Implicante com a China Todas as coisas Que eu estou usando Aqui são da China Então eu devo a eles Essas coisas Que eu tenho aqui Dentro de casa Mas ele é um escravo E o Guiur também É Coitado do cara lá Que está sofrendo com isso Mas Pra eu ter as coisas Baratas aqui em casa Mas olha só Eles estão reportando Que eles têm Menos mortos Que o Rio Grande do Sul A China Com um bilhão E tantos Tem menos mortos Que o Rio Grande do Sul O que é confiável Desse negócio Todo da China Qual é a leitura Tua da China Diz aí Porque tudo é muito estranho Da China Então basicamente Eu estou conversando Com o Júlio Que é um capitalista De Estado Defendo o livre mercado Mas a China Que me mande Produtinho barato Vamos continuar Nesse compadril Então O negócio é o seguinte Lembra o que eu falei Tem algumas coisas estranhas Sobre a China Primeiro Eles dizem que tem Menos de 5 mil mortes E 80 mil casos Mais ou menos Tá? Um país daquele tamanho Por que eu acho estranho isso? Não que eu tenha Desconfiança Contra dados De países Comunistas Sérios Eu piamente Acredito nos dados De mortalidade infantil De Cuba No que o Maduro me contar Eu acredito em todos Esses governantes Sinceros Então Não que eu esteja duvidando Mas tem uma coisa estranha Que é o seguinte Se o telefone Que eles nos mandam Funciona Então o resto deve funcionar Olha só O que eu acho estranho Nessa história toda Olha só Eles dizem que tiveram 80 mil casos E menos de 5 mil mortes Lembram que eu falei Que o vírus Ele tem um coeficiente De dispersão baixo Isso significa Que pra ele se espalhar Pelo mundo Ele tem que ser Inoculado Múltiplas vezes Certo? Ele precisa ser Inoculado Múltiplas vezes Eu não consigo Entender Como um número Tão pequeno De pessoas Que ficaram Só em Ubei Conseguiram criar Tantas inoculações Múltiplas Tantas faíscas Múltiplas Afim de gerar Esse perfil É possível É possível Mas é possível Por um motivo Ruim para os chineses E não por um motivo bom É possível Pelo motivo Desse vírus Ser otimizado Para a infecção E por que isso é ruim? Porque de onde é que Sai um vírus Tão otimizado Para a infecção? Vejam Eu não estou insinuando Nada E agora é sério Eu não acredito Em teorias de conspiração Eu acho que não fizeram O vírus de propósito Mas eu acho Eu acho Que ele pode ter Escapado De um ambiente artificial Porque esse vírus Ele tem A chave Que se liga Na fechadura São seis aminoácidos Fundamentais Tá? E desses seis Só um Igual ao SARS De 2002 A 2004 Outros cinco São diferentes E essas diferenças Aumentam A afinidade Da chave Pela fechadura Em dez A vinte vezes Ou seja A chave do SARS-2 É vinte vezes mais A entrar na fechadura Do que A chave do SARS-1 Essa é a primeira Otimização interessante A segunda Uma vez que a fechadura Tem a chave lá dentro E a chave gira A chave tem que se quebrar Para o vírus entrar E esse vírus Tem um sítio De fragilidade Que o torna Muito quebrável E esse sítio De fragilidade Que são quatro aminoácidos R-R-A-R Dificilmente surge Num ambiente natural Você pode fazer Com que surja Por exemplo Em aves Que ficam muito próximas Uma das outras Num ambiente De overcrowding Mas para imaginar Isso na natureza Teria que ter Reservatório natural Em grande quantidade Com uma fechadura Igual à humana Para conseguir Ter uma infecção Desse nível Para permitir Essa evolução Então isso parece Coisa de passagem In vitro Entendeu? De passagem Suscetíveis de vírus Não estou dizendo Que ele não possa Ser natural Ele pode Mas ele é otimizado Para a infecção Outro detalhe Um terceiro detalhe Que eu acho crucial E acho sensacional O vírus é elegante Em virologia A gente diz que é elegante Quando o inimigo Ele é bom Ele é potente Ele tem armas Vejam Ele tem alguns genes De virulência Que produzem Proteínas não funcionais Como o ORF-6 O ORF-6 Do SARS-1 Produzia uma proteína Que desligava A resposta imune Da primeira semana Isso significava Que quando o cara Ficava no auge Da carga viral Ele estava de cara Muito doente Com pneumonia No hospital E aí só passou Só teve 8 mil casos Esse vírus aqui Ele conseguiu Mitigar seus fatores De virulência A tal ponto Que ele manteve Os básicos Para causar doença Mas O pico da carga viral Acontece Quando o paciente Ainda está bem Mantendo sua conectividade social O pico da carga viral Não é quando ele está Com pneumonia mal É no primeiro dia De sintomas Ou o dia anterior Então ele é um vírus Otimizado Para transmissão Por isso que não são Os 8 mil casos De 2002 2004 Por isso são mais de 200, 300 milhões Se a gente for considerar Que não são diagnosticados Pode ter ocorrido O acaso Pode É uma puta Do mamassorte É que nem ganhar Na loteria Ao contrário Mas pode Não estou insinuando nada Mas Quer dizer Então essas são as coisas Estranhas da China Na minha opinião Essa dispersão Apenas a partir De 8 mil casos Essas apenas 4 mil E poucas mortes E esse vírus Que surge Próximo De um laboratório De biossegurança Nível 4 Onde sabidamente Se manipulava Um coronavírus Eu chutaria Que é mais provável Na verdade Alguém não ter feito A higiene básica Das mãos ali E não ter cuidado Do protocolo De segurança Né Ricardo É saído na sola De sapato De alguém Daí foi dar Uma banda no mercado Tá Pisou no morcego É Um morcego Estava dentro Do laboratório Vocês brincam Vocês brincam Uma das primeiras folgas Que eu tive No final de semana Eu fui sair Com meus filhos Entrei no elevador Tinha um morcego No chão do elevador Estão me perseguindo Esses morcegos E voltando Só um último ponto Para a Suécia A Suécia Teve uma mortalidade Elevada Comparada Aos outros Países nórdicos Embora ela tenha sido Baixa em relação Aos demais O que que Eu vi que teve Alguma coisa Que aconteceu Em relação Aos asilos Enfim Tu sabe explicar Por que que tem Essa diferença Entre os países Nórdicos Em relação à Suécia Sim É verdade Os asilos Na Suécia São bem maiores Do que na Noruega Por exemplo Isso foi um erro E o governo Teve a grandeza De reconhecer Eles não Protegeram direito Os idosos Dos asilos E três quartos Dos óbitos Foram idosos Em asilos Veja Gente que estava Verdadeiramente Lockdown Para você ver Como não funciona Diga-se de passagem No entanto No entanto A Suécia Não está experimentando Essa segunda onda Na magnitude Dos outros No final das contas Paulo Eu acho Que vai igualar Com o resto Da Escandinávia E já é bem menor Do que na Itália Espanha Inglaterra França E países Que fizeram Lockdown Severo Muito bem Muito obrigado Novamente Parabéns pelo trabalho E não sei Se tem alguma frustração Tua que não te ouviram Em termos de políticas Públicas E tal Mas no final das contas Pelo menos Para os ouvintes O tapa E para todo mundo Que depois veio A conhecer o teu trabalho Eu acho que Serviu Eu por exemplo Eu não passei apavorado Nos últimos meses Porque Quando tu falou A letalidade De a doença Lá no início Eu pensei Tá ok Posso vir a morrer Alguém que eu goste Obviamente Um familiar Enfim Mas tipo Também não vai morrer Toda faça a terra E isso me deu Um atranquilizado E eu acho Que tem muita gente Até hoje apavorada Não sei se vocês concordam Mas então Para mim serviu E torço Para os nossos ouvintes Também Muito obrigado Pelo teu trabalho E fala de novo Conosco aqui Muito obrigado Pelo teu papo Aquele teu papo De março Também me acalmou Bastante Porque o episódio Foi gravado na semana Que entrou em quarentena Toda Brasília Tudo aqui entrou Tudo fechou A gente foi para casa Em home office Todo mundo Mas eu No decorrer da pandemia Eu entrei em paranoia Por causa De um problema econômico Que poderia ocorrer no mundo Eu estava com muito medo Daquilo De tudo colapsar Porque as interações sociais Acabaram E o mundo vive disso As pessoas São sociais Os seres humanos São sociais E trocam O tempo todo E aquilo Poderia levar A um grande problema Mas isso não estava Dentro da nossa discussão E do nosso poder Estava fora Pelo menos Da doença Eu sabia Que eu estava Mais tranquilo Mas muito obrigado Por aquele teu episódio Muito obrigado mesmo Acho que quem nos ouviu Também ficou O pessoal do nosso grupo De apoiadores Gostou bastante E os nossos ouvintes Que nos deram feedback Gostaram bastante também Muito obrigado Por aquele episódio E muito obrigado Por esse episódio de hoje Eu que agradeço A vocês do Tapa É um canal Onde eu me sinto Muito à vontade Tanto que eu posso falar Mais bobagem Do que o habitual E vocês não ficam bravos comigo Gostaria de ressaltar Que não falo em nome De ninguém Então não vão lá Pedir a minha cabeça Nos meus empregos Que restaram Por favor Curtam o Tapa Deixem lá a sua opinião Tentem me refutar Eu gosto Eu tento me refutar Sempre Mas xingar Até nos filhos De 13, 5 anos Xingam Então se forem adultos Refutem Que é bem mais divertido E deixem lá a sua opinião Seu like Ou sua ameaça de morte Como ficarem mais à vontade Eu vou colocar Nas redes sociais Lá do Ricardo Especificamente O Facebook E o Instagram Né Ricardo Exatamente Tá sempre o Facebook Do Ricardo Sempre bombando Sobre análises dele Recomendo E é isso Muito obrigado novamente Ricardo E até a próxima Valeu Ricardo Um abraço cara Obrigado a um Tchau Tchau No final das contas Paulo Eu acho Que vai igualar Com o resto da Escandinávia E já é bem menor Do que na Itália Espanha Inglaterra A França E países que fizeram Lockdown severo Muito bem Júlio Vai confiar em latino Também né Pelo amor de Deus Você está fazendo latinos Aqui O Ricardo Todos os preconceitos Do Júlio Eu sou judeu Júlio Eu sou judeu Eu sou judeu Também Eu sou judeu Argentino Latino Não Não Eu desordei Na verdade Eu entrei Uma quipai Uma estrela De Davi E aí disseram Pô Judeu E não sei o que Você não sabe O peor Como eu sou tudo isso Eu posso fazer piada de mim Tu não pode Eu só tenho O alto preconceito Eu só tenho O preconceito Contra o latino É um caucasiano A minha implicância Com a China É só porque eles tem Campos de concentração Humano Só por causa disso Mas é um detalhe É uma implicânciazinha Boba Que eu tenho Não é com a China O Partido Comunista Chinês O Partido Comunista Chinês Preconceito PCC Eu tenho preconceito Não, mas não é preconceito Preconceito é outra coisa Ah, tá Desculpa Eu tenho Raiva Mas eles tem Mas eles tem O cinto É bonito Uma foice Um martelo Isso compensa Mas é